Bom dia, bom dia, bom dia, gente bonita. Bom dia pra você também, Ferdinando. Ai, garoto. Aliás, bom dia não, né? Good day. Não. Não, não dei ainda não, mas... Você fica super à vontade, fica muito ao seu critério. Sai voado. Já tem muita galinha pra chiscar nesse galinheiro aqui. Eu, hein? O garoto tem noiva. Ele não é solto na vida, não. Ele tem alguém por ele. E quem ele tiver que furar o olho dela vai ser comigo. Terezinha, vamos lá fazer uma visita técnica no Angels Club, vamos? Ó, coloquei Angels em sua homenagem, miga. Não, gente, não, não. Vamos lá. Tô indo lá, hein? Ó, eu tô de olho, ó. Então não quer dizer que seu nome é Angels? É. Que em inglês significa... Angels, né? Angels. Angels é... Angel é Angel, né, lindo? Tinha certeza. Deixa eu te falar uma coisa. Prazer, eu sou Angel, trabalho de RP aqui em Miami, faço festa, eu tô lubrificada. Aí você fica muito à vontade. Você vem fazer o quê aqui, além de me comer, caso você fique de bobeira mais tarde? Eu já tô adorando essa Miami. Mas, então, o problema é que eu tenho uma noiva, e se ela pega, ela me mata, né? E eu não sou muito chegada a morrer, né? Então aí... E tem outra coisa também. Eu tô focado agora nessa coisa da carreira do ator internacional, né? Coisa que eu não tava conseguindo muito no meu próprio país. Então foi bom você falar isso, porque eu tava fazendo um laboratório aqui agora. É, de que exames? Não. Eu faço exame do toque, se você quiser. Isso é uma outra parte. Mas, na verdade, é mais, assim, um ator mesmo, né? Que eu tô procurando pra fazer um garçom. Eu faço. Eu? Eu? Eu sei fazer garçom. É? Fazer garçom é minha especialidade. É o quê? Um filme? É uma série chamada The Good Doctor. Mas isso não é de médico? Mas médico se alimenta em algum momento, né, amor? O quê? Tá querendo me beijar? Beija. Não, você... Beija, Emiliano. Olha, eu tô quase querendo, mas... É que você tá me parecendo... Você me parece familiar. Sai, menino. Apesar de não ser da minha família, né? Até porque, se você for da minha família, aí mesmo é que a gente não vai poder se beijar, né? A não ser que seja a prima, né? Porque prima fala de tudo. Qual é o seu sobrenome? Eu não tenho sobrenome porque eu sou artista, então eu boto assim... É tipo... É só Angel. É tipo Madonna, Beyoncé, Martinália, sabe? É uma coisa só. Você tá me parecendo uma pessoa que eu não sei se eu tô lembrando. Sai, menino. Você já foi careca? Ah, sai, garoto! Cheu, mira! É cheu, sim! Eu faço, cara. Sai, menino. Eu faço, cara.